Olá, estamos começando mais um Minuto da Semana direto do Pleno do TJCE, informando que nesta quinta-feira o órgão especial aprovou a promoção e a remoção de 17 juízes. Veja a matéria na íntegra no site www.tjce.jus.br O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Walsh Taraújo, lançou nesta semana o programa de valorização dos servidores. Confira a visita do magistrado à Secretaria de Gestão de Pessoas. Nós estamos lançando um programa de valorização dos servidores. Esse programa contempla uma gama de ações voltadas para a valorização do servidor. Nós teremos um programa de capacitação, destinamos para isso R$ 1,9 milhão. Nós queremos dar melhores condições de vida e de trabalho e pretendemos revisar amplamente os normativos de interesse dos servidores. Nós queremos que o servidor se sinta bem. Queremos que vocês, servidores, deem sugestões de nome para o programa. Acesse na intranet o banner. O banner abrirá um formulário e você poderá preenchê-lo com a sugestão. E nós escolheremos, então, o nome para esse programa de valorização do servidor. Nesta semana, o TJCE utilizou pela primeira vez o sistema de videoconferência para realizar audiências entre a comarca-sede, a Saré, e a comarca vinculada, Antonina do Norte. A medida reduz o tempo de audiências e diminui o deslocamento de promotores e juízes. O presidente do TJCE firmou, nesta semana, termo de cooperação com a Secretaria de Proteção Social. A iniciativa vai disponibilizar 98 cursos para os egressos do sistema prisional. Trazer cursos de capacitação para os egressos e, a partir daí, em qualquer um dos nossos centros de tecnologia, os nossos índices, eles possam ser capacitados e para o mundo e para o mercado de trabalho. Na mesma sessão, também foi assinado o termo de cooperação com o Estado do Ceará, que vai ceder sete assistentes sociais e três psicólogos para atuarem nos processos de adoções de crianças e adolescentes. Ficou designado que o Estado levaria a disponibilidade de dez profissionais, que se contem as assistências sociais, para juntar a equipe e a justiça, assim como a Prefeitura de Fortaleza também, dez profissionais possam acelerar o processo de adoção. Esses profissionais que são sucedidos pelo governo do Estado, irão trabalhar em todas as fases para destravar a equipe do Estado, para que o processo transmite de forma célebre, que é o nosso objetivo, que é uma de alta celeridade nos processos de adoção. A partir dessas semanas, os oficiais de justiça passarão a ter acesso à rede interna do TJTCE em casa. Os profissionais não precisarão mais se dirigir aos fóruns para cumprir os mandados. Este foi mais um Minuto da Semana. Próxima sexta-feira tem mais.